Poco M3, um smartphone bastante polêmico, para alguns um melhor custo-benefício, para outros, infelizmente, um péssimo smartphone. Sim, eu confesso que eu demorei um pouco para trazer esse review, mas é que eu percebi que precisava passar um tempo maior testando esse smartphone. Já temos aí seis meses com ele. E bom, galera, nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre ele. Eu vou te passar também a minha experiência. Vou te dizer aí se esse daqui deu problema, o que foi que eu fiz. Peço que se você tem um também, deixe aqui embaixo a sua experiência com esse smartphone. Se você tem uma experiência positiva ou negativa, para que a gente possa ajudar as outras pessoas que têm interesse em comprá-lo. Então, fica até o final, que eu vou te contar tudo sobre ele ao longo desse vídeo. E caso você queira comprar o seu, tem os links aqui na descrição. Vamos lá? Na caixa, você terá alguns papéis, incluindo o manual, uma capa, um cabo tipo C e um carregador de 22,5 watts. Mas vale lembrar que o smartphone só carrega no máximo 18 watts. Então, vamos dar uma olhada na construção deste aparelho. Ele tem Gorilla Glass 3 na sua tela Full HD. Tem esse pequeno entalhe de gota com a câmera de 8 megapixels. E um pequeno queixo aqui embaixo. Temos um leitor de impressão digital na lateral, como o Mi 10T Pro e o Pocos 3 Pro, por exemplo. Ao tocar, você verá que ele é um pouco lento. Ele também funciona com um botão para ligar e desligar o aparelho. Ele pesa 200 gramas e tem cerca de 10,8 milímetros de espessura. Do lado esquerdo, temos o slot do chip e cartão de memória. É um slot completo, isso é ótimo. Ele aceita dois chips e mais um cartão microSD. Na parte inferior, tem a entrada tipo C, o microfone e um alto-falante. Na parte superior, temos a entrada para fone de ouvido e um outro alto-falante. Ou seja, são dois alto-falantes. Ele tem som estéreo. Um microfone secundário. E até mesmo um infravermelho, que permite você controlar a TV. Ou qualquer outro dispositivo controlado por infravermelho. A tela dele é Full HD, como eu já falei. É uma tela bacana para a proposta dele. Não tem um brilho tão ruim assim. É um brilho ok. Acredito que vai atender aí no seu dia a dia. Uma coisa que eu notei nesta tela é que, a depender do ângulo que você olhe, ela meio que escurece um pouco. Mas não é um painel ruim. E a resposta ao toque é boa. Bom, o processador é Snapdragon 662. Tem 4GB de RAM. Existem versões de 64GB e 128GB de armazenamento. O armazenamento aqui é UFS 2.1. Eu percebi uma leve lentidão a abrir o aplicativo de câmera. E alguns bugs nas animações. Em relação a jogos, ele roda sim alguns jogos. Só é interessante você se certificar de usar as configurações mais baixas. Caso você tenha aí algum lag. Mas você consegue jogar numa boa, por exemplo, um Call of Duty, em qualidade gráfica muito alta e taxa de quadros na média. Nos testes que eu fiz, ele chegou a aquecer um pouco. Mas nada fora do comum. Não chegou a aquecer ao ponto de me incomodar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está no MIUI 12 e Android 10. Mas já está disponível a versão 12.5 da MIUI. Em relação a benchmark, ele atingiu aí cerca de 185 mil pontos. A bateria dele é de 6.000 mAh. Você consegue carregar em 2 horas e 53 minutos, mais ou menos. Isso vai te dar uma autonomia aí pra você utilizar durante um dia. E caso você seja uma pessoa que usa de forma moderada, você pode conseguir até um dia e meio ou mais, tranquilamente. Falando sobre os altos-falantes, eles são melhores que muitos smartphones intermediários por aí, que encontramos no mercado. Dá só uma olhada na qualidade de áudio desse smartphone. Tchau, 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 tchau. Passando para as câmeras. Essa é a câmera frontal de 8 megapixels. Ela não tem estabilização eletrônica. Qualidade máxima que ela grava é em 1080p a 30fps. Agora vamos passar para a câmera traseira, que é de 48 megapixels. Então, a câmera traseira é de 48 megapixels. Grava no máximo 1080p também a 30fps. E também não temos estabilização eletrônica. Quanto às imagens, estou deixando aqui pra vocês. Algumas para que você possa analisar e tirar suas próprias conclusões. Além das câmeras que eu acabei de mencionar, o Poco M3 também tem outras duas câmeras de 2 megapixels. Uma para o modo macro e a outra para o modo retrato. O Poco M3 também tem outras duas câmeras de 2 megapixels. Bom, o Poco M3 é um celular legal, mas embora seja um smartphone com bom custo e benefício, muitas unidades têm apresentado problemas. Ao desligar o smartphone, ele simplesmente não liga mais, tendo que em muitos casos ter que enviar para uma assistência técnica. vi algumas informações que esse problema tinha sido resolvido dos lotes do mês 5 de 2021 para cá. Essa unidade que estamos testando é do mês 6 de 2021 e até então, graças a Deus, não apresentou essa falha. No entanto, após dois meses de uso, ele apresentou bastante lentidão e travamentos, mas verifiquei que tinha uma atualização da MIUI disponível e após essa atualização, esses problemas foram sanados. Como eu disse, ele atendeu muito bem as minhas expectativas em relação à câmera e o desempenho. É claro, dentro dos celulares nessa faixa de preço, ele de fato não é um celular ruim, mas infelizmente existem esse problema em alguns lotes. Então, se você tem interesse em comprá-lo, pesquisa mais sobre esse problema, confirma com o vendedor qual é o lote, se tem garantia, para que você também não saia prejudicado, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like aqui, se inscreve no canal, nos ajude a bater a meta aí de 1.500 inscritos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho